Bom dia, boa tarde pra quem já almoçou. Tô aqui antes do almoço aqui, pagando a caminhada de domingo. Hoje tá um sol gostoso aqui. E ouvindo aqui alguns materiais de treinamento aqui. E eu vi agora há pouco um áudio sobre a questão das pessoas. Às vezes tem um sonho, às vezes tem um objetivo. E às vezes tá esperando uma fórmula fácil pra realizar esse sonho, chegar no seu sonho. E na verdade, não existe jeito fácil, gente. Existe um processo, existe você fazer todos os dias. Existe você ter a visão de onde você quer chegar. Porque se você não tiver essa visão, qualquer contratempo, qualquer dificuldade, vai fazer você desistir. Então, tenha a visão no seu alvo, tenha a visão no seu foco. Aqui no grupo especial pra quem tá fazendo a desintoxicação, que muitas vezes elimina a peso. Entenda, eu quero ter meu corpo livre. Eu quero poder caminhar sem me cansar. Eu quero não ter que ficar frequentando hospitais. Porque se você fizer a sua parte, com a benção de Deus, você bebe até os 100 anos caminhando, correndo junto com seus netos aí. Pelo menos essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. Excelente domingo a todos! Então, vamos lá.